Música Uma vacina tem ajudado a prevenir casos de pneumonia. Ela está disponível na rede pública de saúde, mas os casos da doença preocupam aqui no estado. Mais de 100 pessoas morreram vítimas de pneumonia este ano. A dona Josefa tem um mercadinho e vende de tudo, mas comer que é bom, não pode. Ela convive com diabetes há 10 anos. A glicose já subiu tanto que ela tomou um susto. E os cuidados foram redobrados depois de um princípio de infarto. É muito difícil, olha. Primeiro por causa da comida, né? A gente não pode comer todo tipo de comida. O que come, a coisa errada, já a glicose já aumenta. A diabetes é uma doença que afeta a imunidade. Ou seja, é mais fácil contrair outras doenças virais e até bacterianas. E a pneumonia é uma delas. Na região norte, 940 mil internações já foram registradas este ano. No Amazonas, só nos primeiros 5 meses de 2016, 118 pessoas morreram de pneumonia. Parte dos pacientes tinha doença imunológica, como diabetes e AIDS. A vacina também, ela protege contra outras infecções respiratórias. Não só a pneumonia, o vacinado, ele vai ter proteção contra a otite, que é a inflamação do ouvido, sinusite, meningite, entre outras doenças causadas pelo pneumococos. Já na rede pública, o CRIE, um centro de referência que fica dentro do Hospital Tropical, também aplica vacinas para prevenir a pneumonia. O pneumococos é uma bactéria que todos nós convivemos com ela no nosso dia a dia. Mas algumas pessoas têm uma predisposição maior ou vão adoecer mais intensamente, caso sejam infectadas por essa bactéria. Apesar dessa vacina ser uma baita ajuda contra essa bactéria, para as pessoas que possuem essas doenças imunológicas, nem todos podem tomar. Isso porque existem exigências do Ministério da Saúde que fazem com que as pessoas tenham que procurar um médico para receber um encaminhamento. E aí, o problema começa. Na lista, quem é diagnosticado com doenças crônicas com maior risco de infecção pode tomar a dose. O médico, então, vai identificar qual é a patologia que aquele paciente tem e aí sim encaminhá-lo para o CRIE para receber a vacina. Como eu falei, pessoas, principalmente diabéticos, estão com essa vacina indicada e devem procurar o seu médico e trazer o encaminhamento. Todo mundo que pode pagar está apto a tomar a vacina para evitar a pneumonia. Mas para quem é diabético, como a dona Josefa, do início da nossa reportagem, a vacina é de graça e fundamental. Hoje teve confusão na delegacia de Iranduba, que funciona como cadeia. Um preso passou mal e os outros fizeram um motim para agilizar o atendimento. O tumulto começou por volta de uma hora da tarde. Um detento passou mal e os outros presos tentaram avançar no momento em que ele ia receber socorro. Essa situação desse rapaz que passou mal, para poder desatender, eles tiveram que fazer essa... Essa rebelião aí, para poder acudir a ele ainda. Por causa da agitação, o preso que estava passando mal só foi atendido depois que os outros se acalmaram. Ele foi levado ao hospital do município. Segundo o delegado, o preso era epilético. Quando o investigador tirou da cela, eles ficaram exaltados, mas não passou disso. Portanto, não houve nenhum princípio de rebelião, não houve rebelião, ninguém ferido. Nesta delegacia, em Iranduba, tem duas celas com capacidade para quatro pessoas em cada. Mas aqui a realidade é outra. No total, tem 55 detentos lá dentro. Existe um quadro de superlotação, mas que a gente está trabalhando numa possível transferência. Assim que nós tivermos o deferimento do nosso pedido, o apoio das autoridades para que sejam transferidas essas pessoas, esses detentos, nós vamos fazer o nosso trabalho. Familiares dos presos disseram que a situação por aqui é precária. Aí dentro é um fedor horrível, a gente chega aí. Primeiro que eles tratam a gente muito mal, né? A gente chega para trazer as coisas para eles, não tem água, eles não têm água, eu preciso de água. Eles precisam de uma conduta melhor, né? De remédio. O tumulto durou duas horas. O detento que passou mal já voltou à delegacia. Outros 19 presos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Segurança reforçada, hoje à tarde, no Comando Militar da Amazônia, foi apresentada parte das tropas armadas que vão atuar durante as Olimpíadas aqui na cidade. A formatura capacitou e integrou as tropas de inteligência, segurança e defesa que vão atuar na capital durante os Jogos Olímpicos. Em seguida, uma demonstração simulou um dia de operação. Depois do longo preparo que nós tivemos aí desde o ano passado, todos os órgãos, 41 órgãos, vamos ressaltar isso daí, nós estamos preparados. Nós estamos trabalhando mediante coordenação. O reforço na segurança é para garantir a integridade da população e dos atletas, principalmente contra ataques terroristas. Equipamentos químicos e radiológicos foram trazidos do Rio de Janeiro para conter as ameaças. As ações de combate ao terrorismo têm apoio da Agência Brasileira de Inteligência e da Polícia Federal. No eixo da defesa e no eixo da segurança, as forças táticas estão unidas e preparadas para trabalhar em conjunto, inclusive com agressões químicas, radiológicas, enfim, de todos os tipos. Estamos preparados para isso. O espaço aéreo também vai ter um controle especial. Nós transformamos a área da Arena da Amazônia numa bolha, uma bolha de proteção em que os órgãos de controle do espaço aéreo estarão monitorando qualquer tráfego que porventura queira penetrar ou que inadvertidamente possa querer atravessar ou cruzar essa linha de segurança. No total, 6 mil homens vão trabalhar na segurança durante as Olimpíadas aqui na capital, número maior do que o efetivo utilizado na Copa do Mundo em 2014. A operação de segurança para os Jogos Olímpicos começou oficialmente hoje. Os órgãos envolvidos se reuniram pela manhã. O monitoramento foi direcionado para áreas de interesse olímpico. A partir de hoje, todo o sistema de segurança e comunicação está voltado para as Olimpíadas. São 262 câmeras. Centros de treinamento, hotel onde as delegações vão ficar, o entorno da Arena da Amazônia, são pontos que exigem cuidado redobrado. A partir do momento em que nós ativamos o sistema de comando e controle para os Jogos Olímpicos, as operações da cidade ficam também atreladas ao sistema de comando e controle. 35 instituições estão envolvidas. Os representantes reuniram hoje para fazer os últimos ajustes. Cada um reassumiu o compromisso e a função durante os Jogos. Segundo o secretário de segurança, as forças envolvidas no esquema já sabem como e onde vão atuar. E há sim uma preocupação com as ameaças de terrorismo. Não é indicativo de que haja um risco iminente, atual e que possa causar, não preocupação, preocupação nós temos, mas causar uma mudança de conduta daquilo que nós já planejamos. A Polícia Federal investiga outras pessoas envolvidas em casos suspeitos de ligação com o terrorismo. É uma preocupação mundial. O cenário hoje é diferente do cenário de 2014. As ações desses grupos realmente recrudeceram bastante nesse ano, então essa preocupação também vem para o Brasil, obviamente. Representantes dos consulados também participaram da reunião. Estamos vivendo um movimento muito positivo, exatamente usando aprendizados, então a gente avalia que o planejamento está sendo muito bem feito. Todas as delegações demonstraram preocupação com as doenças tropicais comuns na região amazônica e também com dengue, chikungunya e principalmente zika vírus. A goleira americana Ropsolo deixou clara a preocupação com o zika vírus em duas postagens em redes sociais. Na primeira, ela exibe um repelente e diz que não divide com ninguém. Na segunda, ela escreve, se alguém na Vila Olímpica precisar de repelente, é só falar comigo. A atitude da goleira não pegou bem na internet, mas as autoridades de saúde recomendam o uso. Nós temos todas as condições climáticas, a presença de vetores para a transmissão. O que realmente nós estamos fazendo é, com antecedência, trabalhar no sentido de minimizar esses riscos. As seleções começam a chegar nesta sexta-feira e todas vão ficar hospedadas no Hotel Tropical, que vai funcionar como uma Vila Olímpica. Pois é, as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são conhecidas no mundo científico como arboviroses e o número de casos aumentou aqui no estado. As visitas de casa em casa dos agentes de endemias continuam e mesmo assim os registros seguem aumentando. De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou um crescimento de 30% no número de casos confirmados de arbovirose, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E mesmo com as fiscalizações, o caminho mais rápido para combater o mosquito é a participação da população. A nossa preocupação é que, devido ao fluxo de pessoas ser bastante intensa, é que ela seja corresponsável pela fiscalização do seu imóvel. Segundo o levantamento rápido feito pela CENSA, a Zona Leste e a Compensa na Zona Oeste apresentaram um alto risco de infestação do Aedes no primeiro semestre deste ano. Os bairros Dom Pedro e Alvorada, ambos na Zona Centro-Oeste, também preocupam. Dona Eliana mora no Dom Pedro há dois anos. Apesar dos cuidados diários, a caixa d'água passou desapercebida. Estava semi-aberta. E olha isso, água parada em tampas. Se Eliana já tomava cuidado, deve ficar ainda mais atenta depois de hoje. Eu sempre tenho essa preocupação, eu sempre tenho cuidado de olhar, jogar, virar os baldes, né? E eu também tenho cachorro, né? Então sempre tem que estar tudo sempre limpo. Este restaurante, também no Dom Pedro, foi fiscalizado. Aqui os vasilhames e garrafão estavam da forma correta. Mas um detalhe chamou a atenção. Água acumulada em um depósito de tinta. Dona Luzia disse que por causa da chuva, não teve tempo de fazer o checklist para evitar os criadores. Foi de noite que choveu e... Não deu tempo? Não. O problema é mais sério do que se pensa. Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 3 mil diagnósticos foram realizados. Zika vírus e febre chikungunya na maioria dos casos. A dengue foi a única que apresentou queda em 50%. Mesmo assim, o risco existe. Esses vírus, as pessoas são altamente suscetíveis porque não tem realmente anticorpos, não tem defesa. Consequentemente, era de se esperar que o número de casos desse conjunto de vírus, eles realmente aumentassem nesse ano. O Instituto Oswaldo Cruz, aqui do Amazonas, comprovou que o próprio mosquito também pode ajudar na prevenção. A metodologia é chamada de estação disseminadora, uma espécie de armadilha. É um projeto simples, na qual, com potes plásticos cobertos com pano preto e com água dentro e com larvicida recoberto em toda a sua volta. Dessa forma, o mosquito vem atraído para colocar os ovos nesse local. Ele acaba levando essas partículas de larvicida em que ele teve contato nessa armadilha para outros criadores. A pesquisa foi aprovada pelo Ministério da Saúde e deve ser aplicada em setembro em sete cidades. Manaus ficou fora da lista. No laboratório, o que não falta é trabalho. Dia e noite, pesquisas são realizadas com diversos tipos de mosquito, principalmente o Aedes aegypti e o Culex, o famoso carapanã. Nós estamos desenvolvendo vários projetos para avaliar a infecção do Aedes com esses patógenos, com esses micro-organismos que causam doenças e o efeito no sistema imunológico e a capacidade do mosquito, tanto de se infectar quanto de transmitir esses agentes patogênicos. Os pesquisadores também suspeitam do surgimento de novas doenças transmitidas por mosquitos comuns aqui na Amazônia. A gente tem que também olhar com cuidado o Culex, porque ele já foi demonstrado em outros lugares como um importante transmissor de arbovirose. Enquanto a ciência não comprova, não se pode ficar assim, voando. É preciso assumir o papel de fiscalizador. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá!